Olá, eu sou Estela, corretora da DF Casa Imóveis. Hoje eu vim apresentar para vocês um lindo sobrado em condomínio aqui no centro de Itaquera. Um imóvel amplo, com duas vagas de garagem e um espaço para churrasqueira, para receber sua família e seus amigos. Tchau, tchau. São duas suítes e um espaço onde você pode fazer o seu closet, o seu home office ou uma sala de gaming para as crianças. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.